TV Euclides, oferecimento Mercadinho Santo Antônio Bora onde, Sr. José? No Riacho d'Água, Fazenda Riacho d'Água, município de Euclides da Cunha Choveu muito lá? Choveu bastante Choveu, fez água A vista que tá, tamo rico Tamo rico, não tem governo melhor do que Deus Vou fazer uma pergunta pra o senhor Por que o senhor compra no Mercadinho Santo Antônio? Olha, o seguinte é esse Eu compro aqui, tem bons produtos, tudo bom Bom, como é que diz? Como é que diz aqui no caixa aqui São bem sossegados, sabe? Como é que diz, receber a gente Então eu não vou pra outro não, eu fico aqui mesmo comprando E a mercadoria? A mercadoria é de primeira qualidade aqui, é boa Não tem... Quem sair conversando na mercadoria daqui Pode reparar que não tem Deus na cabeça não Porque nunca vi uma mercadoria ruim aqui Não Então é uma tradição, né? Aqui é, aqui é o mercado de Dona Ana Feliz ano novo pra o senhor e sua família O senhor também Com fé em Deus nós vamos romper Mas chega lá Olha, o melhor governo do mundo O pessoal diz assim Ah, o mancionário vai melhorar o Brasil Não, quem melhora o Brasil é Deus É só Deus Certo, eles podem fazer as coisas deles pra lá Agora que pra nós aqui só Deus Porque chovendo, sai comida, você cria um bichinho Ave Maria, não tem coisa melhor não Eu não quero outro presidente melhor do que Deus não Boa sorte pro senhor Pro senhor também, obrigado Ione, como é que foi de Natal? Bem, com a família, né? Natal é isso, né? É família Passei com minha família Comprando aqui no Mercadinho São Doutor Isso, sempre a gente compra aqui Boa tarde, como é seu nome? Elisângela Você mora em Euclides, não? Não, moro em São Paulo É filha da terra É filha da terra Sou, graças a Deus E passar festa e fim de ano com os familiares Vim Comprando aqui no Mercadinho São Doutor Sim, meu pai é cliente daqui É, graças Ele que indicou Feliz ano novo pra senhora Obrigada, pra vocês também Vou conversar com mais um cliente aqui do Mercadinho São Doutor Doutor Maria Boa tarde Boa tarde Comprando aqui no Mercadinho São Doutor É, você compra aqui direto Sempre faço compra aqui Tem muito tempo? Tem muito tempo Tem mais de 10 anos que eu compro aqui Preço bom É, preço bom aqui no Mercadinho São Doutor E a senhora mora onde? Boa tarde Maria Preta A senhora compra tradicionalmente aqui no Mercadinho São Doutor E agora tá com as promoções, né? É, ótimas promoções A senhora já presteu o cupom? Já Já sim Boa sorte Obrigada Muito obrigado Obrigada Obrigado.